Ela Rebola Ela Rebola, Rebola, Rebola sim 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 Mas se eu pudesse ter lá só pra mim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, 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 Rebola sim Mas se eu pudesse ter lá só pra mim Ela Rebola, 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 Rebola sim Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Mas se eu pudesse ter lá só pra mim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola o corpuzão E na luta de desejo rebola no coração Ela Rebola, Rebola o corpuzão E na luta de desejo rebola no coração A Patricinha quando pinta no cadraço vem noção No compasso rebola até o chão Ela Requebra o seu corpo modelado Com surgido assanhado ela balança a multidão A Patricinha quando pinta no pedraço vem dançando No compasso rebola até o chão Ela Requebra o seu corpo modelado Com surgido assanhado ela balança a multidão Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Mas se eu pudesse ter lá só pra mim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola, Rebola sim Ela Rebola, Rebola o corpuzão E na luta de desejo rebola no coração Ela Rebola, Rebola o corpuzão E na luta de desejo rebola no coração E na luta de desejo rebola no coração Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Eu sou a mulherada aqui no meio do salão Ela Rebola, Rebola, Rebola na chutinha Dança com ela, é tudo que eu queria Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Ficou doidinho e tá doidinho pra carona bebida Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Dança com ela, é tudo que eu queria Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Ficou doidinho e tá doidinho pra carona bebida Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Eu sou a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Dança com ela, é tudo que eu queria Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Fica um doidinho com a cara na bebida Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Dança com ela, é tudo que eu queria Ela Requebra, Rebola, 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 Rebola Fica um doidinho com a cara na bebida Alô, garçom, cadê você? Desce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Nasce mais uma cerveja e tá doidinho pra beber Alô, garçom, eu tô doidão Olha só a mulherada aqui no meio do salão Alô, garçom, cadê você? Alô, garçom, cadê você? Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um tremelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sou doidão, doidão, doidão Vou dar um tremelique no meu coração Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente enlouquece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um tremelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um tremelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinelique no meu coração Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente enlouquece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente enlouquece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega E tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinelique no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Tô doidão, doidão, doidão Tô doidão, doidão, doidão Se inscreva no canal. Minha vida melhorou, agora eu tô num aboto, tô num aboto, tô numa boa, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 minha vida melhorou. Tô num aboto, tô num aboto, tô numa boa, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 final de semana por aí no meu carrão, lotado de mulherão, beija só que beija, beija. Não me sinto só, tô coladinha no forró, não tem nada melhor do que mulher e cerveja, minha vida melhorou. Tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 minha vida melhorou. Agora eu tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 ela implorou me pedindo pra voltar. Até mandou e-mail, ligou no celular, ela não me quis, agora tem quem quer, tá assim de gatinha, tá lotado de filé. Ela implorou me pedindo pra voltar, até mandou e-mail, ligou no celular, ela não me quis, agora tem quem quer, tá assim de gatinha, tá lotado de filé. Minha vida melhorou, tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 minha vida melhorou. Agora eu tô num aboto, tô num aboto, tô num aboto, tô de ver com a vida feliz, tô rindo a tua, tô, 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 tô. A minha vida melhorou, agora eu tô numa boa, tô numa boa, tô de bom pra vir feliz, tô rindo a toto, tô rindo a toto, tô rindo a toto, a minha vida melhorou Tô numa boa, tô numa boa, tô numa boa, tô de bom pra vir feliz, tô rindo a toto, tô rindo a toto, tô rindo a toto, ela implorou me pedindo pra voltar, até mandou e-mail, ligou no celular Ela não me quis, agora tem quem quer, tá assim, minha gatinha, tá lotado de filé Ela implorou me pedindo pra voltar, até mandou e-mail, ligou no celular, ela não me quis, agora tem quem quer Tá assim, minha gatinha, tá lotado de filé, minha vida melhorou Tô numa boa, tô numa boa, tô numa boa, tô numa boa, tô de bom pra vir feliz, tô rindo a toto, tô rindo a toto, tô rindo a toto, a minha vida melhorou Tô numa boa, tô numa boa, tô numa boa, tô de bom pra vir feliz, tô rindo a toto, tô rindo a toto, tô rindo a toto Se inscreva. 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 Daqui a pouquinho eu quero contigo dançar Eita lourinha, quero ver você dançar E mexe, remexe, tem um jeito bom demais Joga as minhas pra cima e começa a rebolar E junto com você a galera quer dançar Eita mulatinha quando chega no salão Já chega assanhada e balança a multidão A rapaziada quer fazer um caponé Fica todos amados no coração dessa mulher Dança, morena, quero ver seu rebolado Vai rebolando e descendo devagar Seu jeito tão lindo me deixou pirado Daqui a pouquinho eu quero contigo dançar Eita lourinha, quero ver você dançar E mexe, remexe, tem um jeito bom demais Joga as minhas pra cima e começa a rebolar E junto com você a galera quer dançar Eita mulatinha quando chega no salão Já chega assanhada e balança a multidão A rapaziada quer fazer um caponé Fica todos amados no coração dessa mulher Leve esse jogo para a sua cidade O telefone de contato 33-91-08-14-57 Ou 38-99-54-57-93 Maninho do forró Nossa piriguete rebola pra lá Nossa piriguete rebola pra cá Nossa piriguete rebola pra lá Nossa piriguete rebola pra cá Chute a chute a chute a De mim aqui cantar no lugar de te amar Nossa piriguete rebola pra lá Nossa piriguete rebola pra cá Nossa piriguete rebola pra lá Nossa piriguete rebola pra cá Chute a chute a chute a De mim a desse jeito eu vou me apaixonar É um sobe, sobe, é um desce, desce É um desce, desce, é um sobe, sobe É um sobe, sobe, é um desce, desce É um desce, desce, é um sobe, sobe Chute a chute a chute a De mim a desse jeito eu vou me apaixonar Nossa piriguete é bola pra lá Jutia, чудia, чудia de mim Ai que vontade de te amar Nossa piriguete é bola pra lá Nossa piriguete é bola pra lá Jutia, jutia, jutia de mim Ai desse jeito eu vou me apaixonar É um sobre sobre, é um desce, desce É um desce, desce, é um sobre, só É um sobre sobre, é um desce, desce É um danço e danço e é um sol e só Chute a, chute a, chute a De mim, não desse jeito eu vou me apaixonar Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Final de semana eu vou pra balada Fico daquele jeito no meio da mulherada Se tem mulher bonita, canário, chavequeiro Tô nem aí, sou um cara da zoeira Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Final de semana eu vou pra balada Fico daquele jeito no meio da mulherada Se tem mulher bonita, canário, chavequeiro Tô nem aí, sou um cara da zoeira Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, fui no tal de Cabaré Tô nem aí, pode falar quem quiser Te conheci, bebendo de bar em bar Não tô nem aí, quem quiser pode falar Te conheci, bebendo de bar em bar Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com as patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Conhecendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Conhecendo a cara até chegar a minha vez Ela é bonitinha, ela é assanhadinha Com um jeito safadinho, ela balança o corpozão Ela é patricinha, ela é uma gracinha Ela é gatinha, é um tremendo avião Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Ela é bonitinha, ela é assanhadinha Com um jeito safadinho, ela balança o corpozão Ela é patricinha, ela é uma gracinha Ela é gatinha, é um tremendo avião Eu bebo uma, bebo dois e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Quero dançar com a patricinha outra vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Vou enchendo a cara até chegar a minha vez Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo cinco, bebo cinco, bebo cinco, bebo seis Faz, 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 do jeito que me deixa pirado Ela faz, faz, meu Deus ela é demais E ela faz, 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 do jeito que me deixa pirado Ela faz, faz, meu Deus ela é demais Sem me ver ela rebola, balança o corpozão Fico doido que desejo, bate forte o coração Tô ficando maluco, maluquinho, maluco cão Tô doido, apaixonado, quero um desse mulherão Ela é bonitinha, ela é assanhadinha Quando ela rebola, ela mexe a barriguinha Joga as mãos pra cima, desce até no chão Seu jeito assanhado, balança a medidão Faz, faz, do jeito que me deixa pirado Ela faz, faz, meu Deus ela é demais E ela faz, faz, do jeito que me deixa pirado Ela faz, faz, meu Deus ela é demais Faz, 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 do jeito que me deixa pirado Ela faz, 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 meu Deus ela é demais Se me ver ela rebola, balança o corpozão Fico doido que desejo, bate forte o coração Tô ficando maluco, maluquinho, maluco cão Tô doido, apaixonado, quer um desse mulherão Ela é bonitinha, ela é assanhadinha Quando ela rebola, ela mexe a barriguinha Joga as mãos pra cima, desce até no chão Seu jeito assanhado, balança a medidão Faz, faz, do jeito que me deixa pirado Ela faz, faz, meu Deus ela é demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música Chegou mais um fim de semana, é dia da gente curtir Eu vou pegar meu carango e numa boa eu vou por aí Eu gosto de dançar porró, fazer a morena suar Coladinho em teu corpo quente, o negócio é chamegar Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei Vamos agora escolher uma dama pra gente dançar E quem sabe até o amanhecer, a gente pode até namorar Vamos agora escolher uma dama pra gente dançar E quem sabe até o amanhecer, a gente pode até namorar Olho pra uma e pra outra, mas é essa que eu vou chamar E coladinho em teu corpo a noite inteira, eu quero dançar Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei E no silêncio da noite, eu começo a me aconchegar Com um jeitinho, com muito carinho, no teu ouvidinho, eu quero falar E faz tempo que eu te amo, mas tenho medo de ouvir o não Se você me der o seu carinho, eu te dou em troca, o meu coração Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei Será que vai me querer? Não sei, não sei Mas no teu jeito de ser, me amei, me amei Mas no teu jeito de ser, me amei Mas no teu jeito de ser, me amei A MENINA Porque você vive triste Que fazer para te fazer feliz Sei que é difícil Não sofrer assim E não chorar de dor Talvez seu amor partir A MENINA Quero ser em sua vida Muito mais que um simples um amor Venha ser feliz Não chores por favor Eu juro que ao meu lado Nunca sofrerá de amor Menina bonita não chora Oh, não chora Eu quero que esteja sorrindo, meu bem Agora Menina bonita não chora Oh, não chora Eu quero que esteja sorrindo, meu bem Oh, não chora Oh, não chora Oh, não chora É tudo o que eu espero É tudo o que eu espero Mesmo que demores Ser seu Te quero Para ser feliz Ao meu lado Agora te espera Menina bonita Não chora Oh, não chora Quero que esteja sorrindo, meu bem Agora Menina bonita Não chora Oh, não chora Quero que estejas comigo, meu bem Aurora Oh, não chora Quero Mesmo que demores Ser seu Te quero Para ser feliz Ao meu lado Agora te espera Menina bonita Não chora Oh, não chora Quero que esteja sorrindo, meu bem Agora Menina bonita Não chora Oh, não chora Quero que estejas comigo, meu bem Aurora Menina bonita Não chora Oh, não chora Quero que estejas comigo, meu bem Aurora Quero que esteja sorrindo, meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer algumas coisas Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar bebendo Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer algumas coisas Mas as suas conclusões Acho que não foram boas Eu posso até, quem sabe, estar errado E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Perdão, meu bem Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Perdão, meu bem Perdão, meu bem Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Perdão, meu bem Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Eu posso até, quem sabe, estar errado 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 Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só deve ser de mola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola o seu corpo um violão E anima todo mundo pra dançar um corosão A Patrícia quando chega no salão Ela requebra o seu corpo um violão Ela rebola e começa a judiar Aí ela bota todo mundo pra dançar Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só deve ser de mola Ela rebola, ela rebola, ela rebola O seu corpo um violão e anima todo mundo pra caçar um vazão Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só deve ser de mola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola o seu corpo violão E anima todo mundo pra dançar um porrazão Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só pode ser demona Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola o seu corpo violão E anima todo mundo pra dançar um porrazão A Patrícia quando chega no salão Ela requebra o seu corpo violão Ela rebola e começa a judiar Aí ela bota todo mundo pra dançar Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só deve ser de mola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Seu corpo viola e anima todo mundo pra dançar na corrosão Ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela rebola, ela rebola, ela rebola A cintura dela só deve ser de mola Ela rebola, ela rebola, ela rebola Seu corpo viola e anima todo mundo pra dançar na corrosão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A onda corre ter carro novo, não adianta onde já pegou Eu vou trocar o meu carro velho por um carro novo que tem mais valor Na motoca ela não quer andar, só vive me criticando E se eu não me tocar, não demora, vai me deixar Velho que eu tenho, eu não tenho novo não, o que eu mais queria é pegar esse mulherão Vou comprar um carro novo, nem que seja prestação, vou dar um jeito de ganhar esse avião Velho que eu tenho, eu não tenho novo não, o que eu mais queria é pegar esse mulherão Vou comprar um carro novo, nem que seja prestação, vou dar um jeito de ganhar esse avião A onda agora é teu carro novo, não adianta onde já pegou Eu vou trocar o meu carro velho por um carro novo que tem mais valor Na motoca ela não quer andar, só vive me criticando E se eu não me tocar, não demora, ela vai me deixar Velho que eu tenho, eu não tenho novo não, o que eu mais queria é pegar esse mulherão Vou comprar um carro novo, nem que seja prestação, vou dar um jeito de ganhar esse avião Velho que eu tenho, eu não tenho novo não, o que eu mais queria é pegar esse mulherão Vou comprar um carro novo, nem que seja prestação, vou dar um jeito de ganhar esse avião Música De Minas Gerais eu fui pra Bahia Sei que o destino foi quem me levou Eu fui conhecer e levar meu canto E curtir as praias lá de Salvador De Minas Gerais eu fui pra Bahia Sei que o destino foi quem me levou Eu fui conhecer e levar meu canto E curtir as praias lá de Salvador Me sentei na areia e logo chegou Que linda menina falando de amor Eu pensei comigo foi Deus quem mandou Mas entrou no barquinho e as ondas do voo Navega, barquinho, navega Navega pro lado de lá Navega, barquinho, navega Diz pro meu arro voltar Navega, barquinho, navega Navega nas ondas do mar Navega, navega, barquinho Traz de volta meu almozinho De Minas Gerais eu fui pra Bahia Sei que o destino foi quem me levou Sei que o destino foi quem me levou E curtir as praias lá de Salvador Me sentei na areia e logo chegou Que linda menina falando de amor Eu pensei comigo foi Deus quem me levou Mas entrou no barquinho e as ondas do voo Navega, barquinho, navega Navega pro lado de lá Navega, barquinho, navega Diz pro meu arro voltar Navega, barquinho, navega Navega nas ondas do mar Navega, navega, barquinho Traz de volta meu almozinho Traz de volta meu almozinho Traz de volta meu almozinho Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau